Oi gente, sejam muito bem vindos ao meu canal Brincando com Iza E hoje eu vou ensinar a fazer esse porta tiara Pra organizar de vez sua coleção, olha É muito fácil botar um, por exemplo Eu tô aqui organizando minhas tiaras, olha Então se você gostou dessa ideia, já deixe seu gostei E compartilhe com suas amigas e se inscreva se você ainda não é inscrito E até principalmente se é novo no canal Parabéns, boa vida É muito fácil de fazer esse porta tiaras, meninas Aqui eu usei um retalho de tecido Estou reciclando uma camiseta que eu não usava mais, mas você pode usar qualquer tecido Cortei um retângulo medindo 43 cm de largura E a altura vai depender do tamanho que você deseja o seu porta tiaras O meu tem 45 cm, que vai caber mais ou menos 10 arquinhos Mas você pode fazer num tamanho menor, como este aqui Eu fiz uma barrinha grossa com mais ou menos 2 dedos de largura Aqui eu estou usando cola quente, mas você pode costurar a mão livre mesmo Passei a cola bem na bordinha E fiz o mesmo do outro lado Ficou assim, meninas Agora vamos usar duas tirinhas Que pode ser do próprio tecido Ou você pode usar uma fita de setinha Ou um cordão qualquer Vamos passar esse cordão por dentro da barrinha que criamos Eu uso um palito de churrasco para facilitar Agora fiz o mesmo do outro lado E ficou assim Vamos dobrar ao meio E unir as duas pontas Também com cola quente Lembrando de passar a cola bem na bordinha Agora a gente amarra uma das tirinhas E vai formar um saco Vire o lado verso para dentro E é só encher o saquinho com acrylon E vai ficar esse rolinho assim, meninas Vamos amarrar o outro lado Formando uma argolinha com o cordão para pendurar Uma outra opção é usar o gancho de cabides de roupa Desses de plástico, sabe meninas É só cortar os lados E encaixar o gancho no rolinho Amarre bem firme O legal é que você pode pendurar seu porta-tiaras no guarda-roupas Ou em um cantinho do seu quarto Que a sua coleção de arquinhos estará sempre organizada Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, cliquem em gostei E se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Tchau e até o próximo vídeo Um beijo da minha guiança Esperem, ainda não acabou Clica aqui para ver mais um vídeo legal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri